Doutor, o que causa água no pulmão? Várias doenças. Várias doenças podem causar água no pulmão, que a gente chama de derrame pleural. O câncer de pulmão é um exemplo. Pode causar um derrame pleural. Uma complicação por pneumonia, pode. Uma pneumonia complicada pode complicar com o derrame pleural, que é água no pulmão. Uma disfunção cardiovascular, uma disfunção cardíaca, insuficiência cardíaca, pode dar água no pulmão. Então, às vezes o problema não está no pulmão, às vezes está na bomba, na bomba do nosso corpo, que é o coração. Então, esses aí são alguns exemplos de algumas doenças que podem causar água no pulmão. Uma pessoa que tem problema, por exemplo, renal, que está usando sonda, devido à próstata, inclusive. Vamos falar aí de um senhor de 80 anos, que está com problema na próstata, mas que não é um CA, que necessita de uma raspagem. E aí vem aquela dificuldade de urinar e está usando a sonda. E que do nada surge água no pulmão. O que poderia ter ocorrido? Ele pode ter uma condição que a gente chama de insuficiência renal. E essa insuficiência renal está fazendo com que ele tenha dificuldade para liberar os líquidos que ele ingere. E esse líquido vai acumulando no corpo, vai acumulando no corpo, vai acumulando no corpo. Chega uma hora que chega no pulmão. E no pulmão ele começa a transbordar. Então, possivelmente, esse paciente deve estar tendo uma insuficiência renal. Porque a gente precisa perder a água, o excesso, os resíduos do nosso metabolismo pela urina. Então, valeria a pena uma avaliação mais detalhada desse paciente. Porque ele pode sim ter uma insuficiência renal. Mata? Mata. Mata. Rápido, sim? Às vezes, maltrata muito, mas mata. Antes de matar, né? Antes de matar. E a parte mais difícil, né? E um dos sintomas é o inchaço? É. Pode ser, sim. Um inchaço nos membros inferiores, né? Ou o inchaço no corpo geral, que a gente chama de anasarca, né? Nasarca? Ah, é. Nasarca. Que seria o quê, exatamente? A anasarca é um edema generalizado, né? Entendi. Tem edema não só nas pernas, você tem no restante do corpo. E quando isso ocorre, certamente é porque já está em algo bem evoluído. Exato. Correto? Correto. Correto.